Olá pessoal, ótima tarde a você que nos acompanha. Vamos aos destaques desta quarta-feira do portal de notícias da Fundação Antares. O governo do Piauí comemora hoje os 201 anos do aniversário da Batalha do Genipapo em Campo Maior. O evento contou com a presença do governador em exercício, temísticos filho e de outras autoridades. A gente destacou ontem que a Defesa Civil Estadual alertou que o Piauí terá cerca de 7 dias com possibilidade de chuvas intensas. Mas, no centro-sul do país, o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para uma onda de calor com temperaturas próximas de 40 graus em grande parte do centro-oeste e sudeste brasileiro. Olha só, o programa Celular Seguro já recebeu 30 mil alertas de bloqueio de celulares por perda, roubo ou furto desde dezembro do ano passado, quando foi criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os condutores das categorias C, D e E, que têm a Carteira Nacional de Habilitação com Vencimento entre janeiro e junho deste ano, devem realizar o exame toxicológico até o dia 31 de março. A Caixa Econômica Federal sorteou na noite de ontem as seis dezenas do concurso 2699 da Mega Sena. Ninguém acertou os números e o prêmio acumulado subiu para 50 milhões de reais. Quer saber como jogar e talvez ficar rico? Essa e outras notícias você confere acessando sistemaantares.com.br.